E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Helt e bem-vindo a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje nós estamos aqui finalmente com o Sin City e eu vou começar uma cidade aqui, mas hoje, como hoje é o primeiro vídeo, eu tô na semana do esquema, então, vamos lá. É, é, essa semana aqui vai ser, esse vídeo aqui de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões sobre o Sin City, que ele está com a versão Deluxe, que é a completa, completa mais ou menos porque lançou uma DLC e ele estava incluso no pacote, então é a semi-completa. Bom galera, aqui eu já fiz aqui um básico, energia, área industrial, área, ainda está mais ou menos evoluída a minha cidade, porque eu estou com aqui uma coisa mais perigosa, porque eu estou com aqui uma coisa mais perigosa, porque eu estou com um assinamento lotado. Não sei se o som está muito alto, mas deixa eu dar uma olhada aqui, vou abaixar um pouquinho aqui só para, precação, né? Bom, beleza, tá aqui, beleza, esse aqui tá com superlotação, já tem o limite, eu não sei o que eu posso fazer, tá? Tá com o limite de petróleo atingido, aqui tem a sede de petróleo, pra que eu conseguir essa estimativa de dinheiro, eu consigo fazer uma recinaria. Tá, e aqui tá a cidade, aqui tá o nosso governo, aqui tá os nossos novos prédios em construção, e, então, tá. Tá, beleza. É, armazém comercial, armazenamento, nossa, a gente tá cheia. E, cara, eu vou construir mais um armazenamento comercial, porque o petróleo ali tá dando problema, e eu vou aproveitar e vou explicar o armazenamento comercial, comercial, funciona como um ponto que você pode conseguir ou vender, é, matéria-primas e, em geral, assim, por exemplo, aqui, no caso aqui é o petróleo, aí eu vim aqui, ó, gerenciar a remessa de mercado global e exportar, eu vim, todo o petróleo bruto que chega aqui em mim, e, se eu conseguir a refinaria, eu filtro e, filtro, é, filtro petróleo e, noimo, as coisas. Eu tô na velocidade, eu vou gravar a minha parte, e, começa a... Olha a velocidade, mas sabe, ok? E, tá. aqui tem aqui alguns pensamentos meu pai entrou na minha mão e aqui tem outro aqui ah, foi ferido isso aqui é bom pra você saber como a vida é burra, estou economizando para comprar uma casa nova pra você saber como que está o caso e como está tudo que são sims aí esses balões que dá pra você clicar as pessoas te dizem algo por exemplo, odeio ter que admitir mas o crime está começando a tornar um problema aqui aí tá bom a gente vem aqui, polícia a gente pega aqui nessa expansão que eu tenho libera essa delegacia de polícia francesa esse cara do... e esse aqui também esse macon são maxis que é tipo um super herói, eu acho muito legal que... tá aí tem a delegacia de polícia aí como funciona a gente vai no lugar instalar a delegacia aqui aí a delegacia vai cumprir uma área boa e aproveitando que tá dando um problema só estou... eu quero colocar petróleo deixa eu ver um petróleo aqui aqui eu tô tendo... tá mais nada botado caramba cara é muito petróleo cara que isso 11.011 aqui tem a perforação aqui tem a perforação que fala a quantia de barris ao dia nós produzimos aqui 11.250 e na outra 8.500 e aqui a gente tem a quantidade lotado e a gente tá exportando o petróleo a gente tá falando de doença essa aqui é... ó... aqui é a nossa clínica a gente não tem hospital ainda a gente não é rico então a gente vai na clínica mesmo daí... ah deixa eu explicar que esse é um sistema a gente clica aqui ó e aí quando aparece essa ferramentinha é pra expandir expandir como dá uma melhoradinha deixar mais bonito ou até mesmo melhorar nos aspectos tanto... normais e tal por exemplo legal esse meu campo ah tá bom e... como no... sim nos processos como eu posso dizer a gente pode evoluir e melhorar e tudo mais aqui tem os recursos na câmara municipal aí ó... posso aprimorar vocês vão ver aqui eu aprimorando e agora eu tenho a pintura um vídeo da fábrica é bonito e... aqui temos um lançamento positivo sobre o corpo de bombeiros né aí a gente temos aqui separado aqui é muita coisa pra você ver porque eu não consigo explicar nesse vídeo né tô tentando ver com esgoto com a polícia e aqui nós temos um exemplo aqui eu quero saber por exemplo aqui mapa do petróleo essa é a região onde eu possuo o petróleo então entendeu e aqui ela tá recolhendo aí por exemplo aqui mapa de radiação eu não tenho nenhuma radiação então tá tranquilo aí tem mapas de crimes aqui ó... tem bastante crime aqui nessa região aqui ó... aí aqui tem até... aqui tem umas prisões e aqui na delegacia o crime é alto por conta dos... as pessoas são presas aí temos o mapa de lixo que seria... a parte onde tem poluentes né e até o depósito de lixo tá limpo e temos aqui os mapas aqui de carvão carvão e esse aqui é de... minério... galera deu um problema no meu... gravador enquanto eu gravava o jogo e agora minha cidade tá enorme e... porque eu joguei um pouquinho gravei aí eu peguei e deixei pra jogar depois só que agora eu já tô muito avançado mas por exemplo é... essa cidade ela não era mesmo pra ser... video série então a video série é o meu gameplay vai ser... mas lá desde o zero mostrando passo a passo não fazendo nada em off tudo... tudo... demonstrado a vocês mas... me desculpe aí deu um trem doido não sei o que aconteceu com ele me parou de gravar e eu vou mostrar como ficou a cidade é... mas o vídeo vai ser só esse aqui mesmo é uma... primeira impressão de tudo que vai acontecer digamos assim na cidade bom... a gente tá entrando aqui na Sherry Grove City enquanto eu tô explicando pra vocês e espero que o volume não esteja baixo contando com o som se tiver desculpa do técnico de som que não sou eu sou sim mas tá bom é... bom... é... estamos entrando aqui na região de Sherry Grove né esperar abrir... abre... né... né... tem rolando demais bom... galera... é... na nossa série de Minecraft Aventura a gente vai... eu quero... a gente não... eu... ou a gente... tudo faz... vou adicionar uma pasta que eu achei com 59, 58 modos que inclui vários entre novos minérios e tem negócio de dukes novas... tipo... bombas nucleares e... vai ser divertido espero é... eu vou tentar... eu instalar e... e vou já começar espero que vocês... gostem... eu acho... mas... vai continuar com... vai continuar com... vai continuar com a... vai continuar com o mesmo objetivo junto vai continuar com o objetivo de... destruir... o... 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 e... agora... vamos fazer o que der... o que puder até o fim Que a gente vai ter que destruir Mas, galera, eu acho que a gente vai abrir isso aqui na sala Bom, é... A gente vai ver quem mais quer falar Aproveita e fala todo mundo Essa semana é... De provas que a gente falei E que eu falei pra vocês Que é até quarta Na parte da noite ou da tarde Eu não tenho certeza que eu vou estar postando um vídeo novo Que vai ser o vídeo depois das provas Porque as provas aí de sábado até quarta E quem sabe Sábado até quarta Posso dar Pode, pode dar E eu não sei porque que tá demorando Mas a gente caiu, será? Lá um canão Canão É... Tá difícil Vamos... E... E... Vamos... E agora sim Vamos... Vamos... Descovando o lhamas Aí, galera... Demorou... É porque a cidade está grande mesmo, ó... Se... Olha... Daquela visão que tava A última vez que eu joguei foi... Essa é a visão... É... E... Nossa, tá... A situação aqui... Descovando os negócios... Altos demais... Ah... Tinha que aumentar os negócios... Eu... Eita... A cidade inteira tá falindo, tá vendo, galera? Falta de água... Bom... Ah... Bom... A gente... O que eu falo? Eu falo que vocês acharam? É as pessoas lá... Um... Um... Dois... Dois... Um... Dois... Dois... Um... E deu muito problema mesmo Bom galera, é isso por hoje Muito obrigado Que ele Interessitido o vídeo Deixa seu gostei e seu joinha Muito obrigado E vamos terminar aqui Com a cara De ator Que ele é bonito Pronto, então eu vou olhando aqui O que é 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 que